É, foda. Uma vez eu tava comendo o cu da minha mulher no quarto, e aí... Aí todo mundo olhando pra cara dela agora. E o Ninho, óleo. Eu nem óleo, ó. E aí, de repente, o meu filho abriu a porta do quarto uma vez e falou Pai, o que o senhor tá fazendo? Eu tirei o pau e comecei a correr pelado. Falei, o pai tá procurando um rato. Ele falou, vai comer o cu dele também, pai. Mas é foda, velho, porque... Com quantos anos você assistiu o seu primeiro filme pornô? É... Eu? Cara, o primeiro filme pornô... Meu primeiro filme pornô que eu assisti foi em Super 8. Caralho, porra, tá velho. O que é Super 8? Super 8 é a música dar um balão. A fita, pô. A fita redonda que você punha num projeto. E sabe como que a gente viu que era como criança do cara? A gente era moleque. E o pai de um brother meu viajava muito... Pessoal tudo assim, né? É, ele falou, meu pai traz umas coisas... E aí a primeira coisa que a gente viu foi uma revista. Mas de sexo explícito. Que antigamente tinha, né? Não, mas não tinha no Brasil. Era tudo gringa. Que o pai do cara trazia de fora. Entendi. E ele descobriu no escritório do véio. A gente pegou e a gente entendia. É. Cara, aqui o cara tá meio por cima da mulher. Um pedaço de um troca-óleo. E aí ele descobriu que o pai tinha os rolos... Tá com febre, né? O pai tinha os rolos de filme. E a gente não sabia ligar o negócio. O projetor. Então a gente pegava e ficava na luz, assim, ó. Caralho. Vendo quadradinho pro quadradinho, sabe? Curiosidade, moleque. Mas... E nem sabia direito o que era. Eu lembrei a minha. A minha, assim, foram algumas situações. Eu lembro exatamente... Eu era muito pequeno. Devia ter, vai... Ali na covanca, quando a primeira fase... Eu ia ter uns oito anos, mais ou menos. O meu irmão... A gente ia na banca comprar figurinha. Lembra que a gente comprava umas figurinhas que... Se você juntasse, pegava um negócio de lavar arroz, liquidificador... Pegava uns prêmios, lembra? Lembra, Dias? Lembro. A gente ia na banca pra comprar essas figurinhas pra trocar por prêmio. Tinha muito isso, essa porra. E a gente foi... O jornaleiro era muito zoeiro, tá ligado? Sabe aquele Rio de Janeiro e o jornaleiro zoeiro. Não vai dar bom. E meu irmão já tinha dez. Você peidou, mano. Só... O que é isso? Puta barulho de beijo. É, Cláudio, pergunta ainda. Não, e aquele molhado ainda, aquele... Aquele aparecendo na piscina. Você não viu o vídeo dele? Vê o vídeo dele com a Bianca no telefone. O cara é um lixo, velho. Mas voltando... Aí você vai na banca. Não, meu irmão, meu irmão era mais filha da puta. Mais velho, mais sacana. Cara, o cara... Tá se cagando. Deu a figurinha e chegou pra gente e falou assim... Olha... Isso aqui pra vocês se divertirem. Olha isso, cara. A gente ficou oito e dez anos. Agora... Nossa, velho do céu. Mateu, será? Ô, enterra, meu. Que isso, velho? Que vergonha. Que cheiro de bosta. Pega lá o bom ar. Pega o bom ar lá, pelo amor de Deus. Cara, ele não é que ele peidou. Ele se cagou, velho. Tá todo mundo assim. Mano, você tá podre, irmão. Eu tô respirando pela boca, velho. Sai se bater no oi, cega, mano. Cega. Eu não vou nem tirar o... Eu acho que a polícia devia comprar o cu do Matheus Serra pra jogar garra lacrimogênea na rapaziada. Eu não vou nem tirar o óculos, bicho. Nem chegou aí, cês tão zoando. Não chegou aí, não. O cara virou pela boca. O cara da B que tá mandando currículo pra outra empresa. Mano, que peida é esse, velho? É o meu. Caralho. Ah, vó. Vem cá ver a cara da vó. Olha a cara da vó. Não, vem cá, vó. Vem cá, vó. Não, vem cá, André. Mostra a bola. Ei, pode botar, vó. Não força, viu? Mano. Nem fedeu desse jeito. O que que é isso, velho? Parecia que tinha uma vaca morta aqui há uns três dias. O que que é isso, cara? Que aberração da natureza. Agora fica com esse... Agora juntou. Uma lembrança de infância com um bosta. É, é uma lembrança de infância. Cheiro de fralda, né, cagada. Cheiro de fralda. Parece que alguém cagou embaixo de um pé de lavanda. Não, tá cheiro de... Agora é caga na calça. Tá bom, tá bom? A gente vai morrer aqui dentro. Não, agora piorou tudo. Dá um cheiro de fralda cagada. Dá um cheiro de fralda com merda. É, é bom. Meu Deus do céu. Matheus do céu, velho. Olha o presente de aniversário que vocês me dão. Até o caduque é do caduque. Mas onde você parou, você colocou a figurinha. Aí o cara deu a revista. Ah, deu a revista. Aí o cara deu a revista. Eu juro pra você, velho. Aí eu e meu irmão fomos escondidos, porque a gente já sabia que era sacanagem. A gente não sabia. A gente sabia que era proibido. Então a gente escondeu da minha mãe. Pegou a figurinha, colou e ficamos. E aí vamos lá ver a revista que o cara deu, que ela vinha num plastiquinho preto. Lembra disso? Lacrada. Lembra? Lembro. Aí abrimos o plastiquinho preto, puxamos. Era uma revistinha pequenininha, de uma loira. Eu me lembro até hoje da cara da mulher, bicho. E ela mamando uma piroga assim. E eu... Ela tá chupando um piru, meu irmão. Caralho, eu fiquei com nojo daquilo. É, porque a gente não entendia, cara. Caralho, ela não era muito moleque. Aí, olha que doideira. Eu lembro que eu perguntava pra minha mãe, assim. Mãe, as pessoas chupam... A mulher chupa piru, tipo... Minha mãe, cara, eu... A mãe não entendeu nada, é? Já mandei que... Por que que chupa um piru? Sabe, tipo, cara... Com quantos anos, Carioca, tu começou a bater punheta? Ah, eu lembro que quem me deu o toque... Porque como eu trabalhava em lojas... Meu pai tinha lojas de matérias de construção e tem muito pião. O cara que entrega cimento, o cara da loja que descarrega caminhão. É essa rapaziada aí, velho. É da... Tinha um maluco que era chamado Xandó. Esse maluco, eu não esqueço dele. Era o cara mais zoeiro que eu já vi. Jogador de vôlei. Não, era o cara que... O cara descarregava o caminhão de areia sozinho, assim. O cara era forte pra caralho. E esse cara falou assim... Moleque, pega teu piru. Vai pro banheiro. Faz assim, 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 faz assim... Aí você vai sentir um negócio, tá bom? Eu falei, beleza. Tá bom. Vou pra lá. Vou lá, então. Porra. Com quantos anos? Ah, devia ter uns 12, 13. Começou pra ter preto com 12? Por aí, 12, 13, eu acho. E pra tu? Não, mas... Não, pra você ver como que eram as coisas, eu nunca me esqueço. Eu lembro que... Pô, meu tio, meu pai em casa, eles escondiam as... Na época era a fita do Costinha e do Alito Ledo. Sim, era proibidão, né? Eu não podia escutar. Sabe? Eu via no carro do pai. Não, não podia. Eu via no carro. Eles escondiam. Seu pai ouvia o Alito Ledo? Tinha. Eles escutavam. O Cid do Peruna Festa. Eles escutavam. Peruna Festa. Tirava a gente do lugar. E escondia o bagulho pra gente não pegar. Era um puta hit. As pessoas ficavam em volta do disco. Juntava a família. Lembra disso aí? Juntava a família. Tinha a festa aí. Chegou o momento do botar o disco do Costinha. Tirava a escrita. Costinha e o Alito Ledo. Lá no... Que louco isso, né? Que a bichinha chegou. A gente não podia escutar. Aí, chegou. Aí. Oh, 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 oh. Vai se foder. Já fez, hein? Já. Uma bichinha. Esse era um que eu não podia olhar a cara que eu já ria. Era bom. É ele e o Golias, cara. Eu não posso olhar. Era bom demais. Não precisa nem abrir a boca. Lá no Ceará passava, sabe quem? Chegavam uns caras lá que pegavam umas telas assim grandonas e passavam tipo um cinema. Os caras passavam umas fitonas assim. Aí passavam... Era sete horas da noite. Nos interiorzão. Como se fosse um cinema. Um filme de Kung Fu. De Jack Chan. Bruce Lee. Bruce Lee. Passava Bruce Lee. Depois um filme de putaria. Ah, passava putaria. Pra quem quiser ver. Na praça pública. Não, na praça pública não. Eles alugavam um espaçozinho lá. Que era o sindicato lá. Aí passava o filme do Bruce Lee. Todo mundo saía depois. Eu não sei se ainda tem. Aqui no centro de São Paulo tinha cinema só disso. Aí depois vinha. E passava o... Tinha. Aqui, Augusto. Aqui tem também. Tinha cinema só disso. E nós pequenos assistimos de Bruce Lee, né? Aí depois nós íamos tentar ver o outro lá. Ah, porque eles tiravam vocês. As crianças saíam. Eu lembro que nós assistimos lá e... Um amigo meu por nós começou a chorar. Começou a chorar. Começou a ver o por nós chorando. Falei... Foi doido. Ele disse... Não. Que... Mamãe disse que se eu visse esses... Esses filmes assim, eu ia virar pedra. Eu digo... Oxe, o que tem a ver isso? Eu já tô ficando duro aqui embaixo. Coitado, né? Aí eu...